Tinha um tempo que a Copa era assim, né? É. Eu acho mais estranho você ter um país, do país, a seleção do país sede do que você ter a seleção que ganhou a última Copa, tá ligado? Faz mais sentido você ter a seleção que ganhou a última Copa, já classificada, do que a seleção do país sede, né? Mas parece até meio que um castigo isso aí, né? Tipo, você é campeão, daí você fica assim, meio que a lei. Você tem que ser melhor ainda, né? Face e Maus. Eu não sei, falam que ainda é assim? Não é, né? Não é. Quem ganhou a última Copa de 2018? A França. A França jogou Qualify, não teve? Ou não? Não. Aí é um negócio que, velho, faz um tempo que eu não acompanho, assim, com o qualificatório da Copa Europeia, né, velho? Aí é um negócio que faz um tempo que eu não vejo, velho. Só time horroroso. Eu nunca vi, pra ser sincero. É, então, velho. Qualificatória da Copa 2022 Europa. Vamos ver aqui, Liminha. Tabela da eliminatória. fase de grupo, Liminha. Pô, tu tem as manhas de assistir um grupo A? Azerbaijão, Luxemburgo, Irlanda, Portugal e Sérvia. E Portugal não classificou? Tu tem a manha mesmo, porra? Tu é tarado pro futebol. O que que tu é pra assistir um grupo que tem Kosovo, Geórgia, Grécia, Suécia, Espanha, bicho? Tu tem que tá maluco da cabeça, cara. Tu tem que tá maluco, cara. Aí, olha esse grupo C. Suíça, Lituânia, Bulgária, Irlanda do Norte e Itália. E a Itália não classifica, bicho. Meu Deus do céu, cara. Não, tô louco pra assistir o grupo D, que aí tem Cazaquistão, Bósnia, Finlândia, Ucrânia e França. Pô, era mais justo virar e falar França, parabéns, tu tá na próxima Copa, bicho. É inacreditável. Olha esses grupos, cara. Meu Deus. Cara, grupo F. Eu nem vou ler todos, né? Dinamarca classificou em cima de Escócia, Áustria, Israel, Ilhas, Faroé e Moldávia. Cara, os caras, eles fazem meio assim, vamos pegar um país conhecido e enfiar cinco lugares que você nem sabe que tem futebol. Não é possível, cara. Todo grupo é isso, né? Eles pegam um país que existe uma liga, que existe uma cena do futebol e aí eles colocam mais cinco países que eu acho que deve chegar o quê? Deve chegar um bombeiro pra jogar bola, o outro é policial, o outro é encanador e de domingo os caras jogam na seleção, na seleção da Ilhas Faroé. É, então. Não é possível. Mas o que tira hype de Copa é a Copa se fosse a cada dois anos ia tirar o hype, porque essa eliminatória eu tô hypado. Cara, eu vou falar, Liminha, sem maldade, o Brasil tendo que ganhar invicto de Colômbia, Equador, Uruguai, Chile, Argentina, Peru, e aí o cara pagando pau pra um grupo que a Croácia classificou em cima de Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta. Malta deve ser uns senhores, deve ser uns senhores de 80 anos jogando, bicho. É a seleção de máster, velho. Vocês estão tirando com a minha cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Eslovênia é Big Brother, Vai ter Copa no final do ano. E aí, que maior barato? Quando que vai ser a próxima? Daqui quatro anos. Ano que vem você vai sentir França e Ilhas Faroé. Cara, a Alemanha vem forte, classificou no grupo da Macedônia do Norte, Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. Eu nem sabia que existia um país chamado Liechtenstein, bicho. Imagina a CP... Cara, eu juro mesmo, existe alguém que assiste um jogo de classificatória europeia, Armênia e Liechtenstein? Existe? Tipo assim, os caras fazem isso num estádio mesmo? Os caras não televisionam isso. Não é possível. Mas o problema não é a Armênia e Liechtenstein, porque ele vai ser o maior barato para a Armênia e o Liechtenstein. O problema é botar tipo uma França e a Armênia. Não é um barato para a Armênia e não é um barato para a França. Cara, eu juro mesmo, velho, é melhor assistir, assistir Romênia e Liechtenstein, é melhor tu abrir uma live de alguém que joga FIFA e assistir uma partida do cara jogando FIFA. 90 minutos. Assistir um stream de FIFA, 90 minutos, você vai aprender mais de futebol do que assistir esse jogo, cara. É inacreditável, velho. É inacreditável. E ainda vai ter o cara falando assim, Aff, para de falar besteira. Mano, eu queria... Ou sim, para a entrevista.